Cada estado partigo adotará as medidas jurídicas que sejam necessárias para qualificar como delito, ainda que cometido culposamente, a malversação ou o peculato, a apropriação em débita ou outras formas de desvio de bens, fundos ou títulos públicos ou privados ou qualquer outra coisa de valor que se tenham confiado ao funcionário em virtude de seu cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 17 Malversação ou peculato, apropriação em débita ou outras formas de desvio de bens por um funcionário público Cada estado partigo adotará as medidas legislativas e de outras indoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, a malversação ou o peculato, a apropriação em débita ou outras formas de desvio de bens, fundos ou títulos públicos ou privados ou qualquer outra coisa de valor que se tenham confiado ao funcionário em virtude de seu cargo.